Fecho os meus olhos, rio as mãos pro céu pra receber Tomo posse da vitória derramada pelo teu poder Eu tô sentindo Tô sentindo um arrepio, tô sentindo todo teu calor Força que vem do Espírito Uma experiência de amor E não são asas Não são asas pro meu coração E eu vou voar, eu vou tirar meus pés do chão Vou voar, tirar meus pés do chão Já posso sentir Já posso sentir O fogo O fogo do Espírito em mim Deus está aqui Deus está aqui Derramando Derramando o seu fogo em mim Pensando o Espírito derramando Já posso sentir O fogo O fogo do Espírito em mim Deus está aqui Deus está aqui Derramando o seu fogo em mim Já posso sentir Já posso sentir Minha amada Meu amado Começando o nosso texto da misericórdia Hoje o Senhor vem falar Será que você se sente perdida? É assim que você está se sentindo? Assim nos últimos tempos? Vem com a gente Hoje Deus quer falar com você Hoje o Senhor vai te encontrar Vem Avante Guerreira Guerreiro Já chega declarando Estou aqui Jesus Declara pra ele Estou aqui Jesus Vamos aprender com Santa Faustina Com a misericórdia de Jesus Vai colocando nos comentários Cheguei Jesus Avante Exército de Deus Deixe o seu like E compartilhe agora mesmo Não perca tempo Quanto mais cedo você compartilha Mais pessoas Tem a chance de estar aqui Pra conhecer a misericórdia de Deus Não é isso que você quer fazer? Não é? Espalhar a misericórdia de Deus Que coisa linda Então vamos juntos e juntas Nesse curto espaço de tempo Mas muito poderoso saber O que é que Jesus quer nos falar Com a sua misericórdia Escuta com o seu coração Vamos juntos no capítulo 87 O Senhor vem nos tocar Na sexta-feira Quando vinha com as educandas Do jardim para o jantar Faltavam dez minutos para as seis horas Vi nosso Senhor sobre a nossa capela Da mesma maneira como o tinha visto Pela primeira vez Como está pintado naquela imagem Os dois raios que saíam do coração de Jesus Cobriam a nossa capela e a enfermaria Depois a cidade toda Espalhando-se lentamente Pelo mundo inteiro Isso durou talvez uns quatro minutos E desapareceu Uma das meninas Que vinha junto comigo Um pouco atrás das outras Viu também esses raios Mas não viu a Jesus E não sabia de onde saíam esses raios Ficou muito impressionada E contou às outras meninas Estas começaram a rir dela Dizendo que ela devia ter imaginado Alguma coisa Ou talvez fosse luz De algum aeroplano Ela porém teimava E dizia que nunca na sua vida Tinha visto raios como aqueles Quando as meninas lhe diziam ainda Que talvez fosse algum refletor Ela respondeu que conhecia a luz De um refletor Raios assim ela nunca tinha visto Depois do jantar Essa menina veio falar comigo E disse-me Que ficara tão impressionada Com esses raios Que não podia acalmar-se Permanecera falando disso sem cessar E no entanto Não viu Jesus E sempre me lembrava desses raios Colocando-me numa situação embaraçosa Porquanto não podia lhe dizer Que eu tinha visto Jesus Eu rezava por essa menina Por essa pequena alma Para que Deus lhe concedesse As graças de que tanto necessitava Alegrou-se o meu coração Pelo fato de que o próprio Jesus Se dá a conhecer na sua obra Embora tivesse grandes dissabores Por esse motivo Por Jesus Tudo se pode suportar Por Jesus Tudo se pode suportar Minha amada Meu amado Olha que coisa linda O próprio Jesus Se dá a conhecer A sua obra Essa frase ficou marcada Quando nós estamos lendo agora Mas quando eu li a primeira vez Quando a gente se sente perdida Sabe? Perdido É porque a gente geralmente Se pega olhando para o lado errado Eu lembro de Pedro, sabe? Ele só afundou Porque ele tirou os olhos de Jesus E quando a gente tira os olhos fixos de Jesus A gente cai Desconfia A gente se perde É só quando a gente fixa em Jesus Que a nossa confiança está estabelecida E para onde eu preciso olhar Aninha e Tinho? Para onde? A resposta está aqui Que tal olhar Para Jesus? E você pode olhar Para as boas obras de Jesus Faz memória De tudo aquilo que Jesus já fez Pegar a palavra de Deus Ali tem tudo Que tal começar a observar melhor O que o próprio Deus faz Na vida das pessoas Os testemunhos, gente São um grande reflexo disso Nós estamos vendo ali Cotidianamente o céu aberto Na nossa frente Através de cada testemunho Nós vamos vendo Como a misericórdia do Senhor age Com certeza absoluta Você vai tirar daí Muitas ideias De como avançar Na tua vida Como desenvolver coisas Que beneficiem A vida das pessoas Sabe? E principalmente Que agrade o coração de Deus Ele abençoa E você vence Deus é tão bom, né? Que lindo Que dá tudo isso Para a gente de graça Aninha falando aqui Eu pensando O que é que te impede De voltar em todos Os capítulos Do diário de Santa Faustina E assistir pelo menos A leitura Dos capítulos do diário O que é que te impede De fazer isso? Nada Nada Absolutamente nada Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos um pouquinho Dizendo Eu vou encontrar a saída Eu não serei derrotada Me dá sabedoria Jesus Me dá discernimento Jesus Me dá criatividade Jesus Para sair de toda condição difícil Para mudar toda a minha vida Para mudar a minha vida Para andar na tua direção Para andar na tua direção Dá-me as condições necessárias Dá-me as condições necessárias Pois eu sei que tu me amas Pois eu sei que tu me amas Eu sei que tu és poderoso Eu sei que tu és poderoso E eu vou vencer E eu vou vencer É peço na mão Inimigo no chão Jesus seja louvado O inimigo aniquilado E cada um de nós restaurados Avante Reza esse texto com toda a sua fé Pegue o seu texto Vamos embora Toma posse família Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio-me em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponce e Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém No primeiro mistério Você pede pelo seu coração Escreva o teu nome de batismo Nos comentários E reze com toda a sua fé Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro No segundo mistério Reze por quem você traz no seu coração Escreva o nome dessas pessoas E peça cura e libertação Avante, eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. No terceiro mistério, nós pedimos pelas nossas famílias, escreva nos comentários o nome de cada familiar que Deus coloca no teu coração agora, o nome da tua família, o teu sobrenome, reze com toda a tua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, agora você entrega a sua vida profissional, financeira, consagra tudo a Jesus na sua misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quinto mistério, você pede pelo mundo, pela paz mundial, pelo fim da fome, pelo fim da corrupção. Escreva nos comentários o nome da cidade onde você mora e peça pelo seu lugar. Reze com fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por essa experiência. É como ver Jesus exatamente como Ele está. Ele sempre está um passo à frente de nós. Por isso a gente não precisa temer. Que coisa linda, né? Jesus está lá na frente chamando a sua fé. Escreve aí, família. Eu tomo posse. É a certeza que Jesus está. Família, tantas pessoas precisam tomar posse dessa graça. Precisam conhecer o nosso texto, o diário. Precisam estar aqui agora. Leve essa graça. É você multiplicador da bênção. Então deixa o seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Honrando o nosso Senhor. Compartilhe aí nessa setinha. E escreve aqui o nome das pessoas que precisam ser tocadas pela misericórdia de Deus. Quero fazer um pedido especial a você. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho escolhendo todas as notificações. Para que você seja alertado ou alertada do texto da misericórdia, do texto mariano e do texto da defesa, da oração profética. Tá bom? Porque sempre que você tiver a oportunidade, você vai estar com Jesus rezando. Um beijo. Fica com Deus. A gente ama você de encarrada. Acalma o meu coração, Jesus. Acalma o meu coração, meu Deus. Acalma o meu coração, meu Senhor. Acalma o meu coração, meu Jesus. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, 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 meu